Oi minha gente, tudo bem com vocês? Gente, vem mostrando, cobrindo esse bolo. Esse bolo foi pra minha irmã, aniversário de 12 anos de casamento. E nós, né, levou pra roça, na casa da minha outra irmã. E era longe, sabe? E eu fui e já montei, deixei ele montado na forma, né? E levei as coisas pra poder cobrir ele lá mesmo, né? Porque como era longe, é muito cansativo, né, ficar segurando. E levei, gente. Eu achei que eu tinha levado todas as coisas, né? Coloquei tudo numa vasilha, pus no carro. Quando eu chego lá, gente, eu esqueço a balharina. Falei, não, não é possível. Sendo que a decoração que eu ia fazer precisava da balharina. E minha irmã, não, faz com o prato do micro-ondas. Aí eu peguei o prato dela do micro-ondas e fui cobrindo o bolo, né, gente? É, como diz, não é a mesma coisa, né? Porque aquele negocinho, né, do micro-ondas fica saindo fora. Então, a gente tem que fazer bem devagar, né? Vocês podem ver no vídeo que ele arredava e eu colocava no lugar de volta, né? Mas, assim, deu certo, né? Não consegui alisar do jeito que eu queria, né? Mais alisadinho. Mas o ponto do chantilly ficou perfeito, gente. Então, isso facilitou demais. Tá? Eu vi que a gente tem que deixar o chantilly aí no congelado a um prazo. Pra ele ficar bem gelado. Tá? Porque você vai bater, ele vai ficar perfeito, gente. Eu coloquei, né? O meu chantilly já tava aberto. Eu pus ele num saquinho, fechei bem. E meu marido levou uma caixa, aquela caixa térmica, e pôs gelo. E eu pus esse chantilly lá. Gente, nossa, mas ficou perfeito. Eu já cheguei na roça. Eu acho que não gastou nem 20 minutos. Eu já bati o chantilly pra poder cobrir o bolo. E, gente, o bolo ficou perfeito. O chantilly ficou perfeito, né? Eu fiz suele, pus um pouquinho de ninho. E hidratei com leite condensado. Gente, ele ficou muito bom mesmo, tá? Mesmo aí sendo ruim, né? Por causa da bailarina, né? Que eu esqueci. Mas ficou muito bom. Minha irmã escolheu aí uma decoração branca, né? Eu fiz um chocolate. Aquele... Aquele chocolatinho de forma, né? De chocolate. Fiz esse coração. Pintei ele dourado um dia antes. Pus o topper. Essas florzinhas de plástico, né? Artificial. Gente, nessa hora aí, eu também esqueci o pincel, né? Usei um de minha irmã. E ele foi mais na minha cara do que no bolo, gente. Mas ficou ótimo. Ficou lindo e ficou maravilhoso. Todo mundo gostou, tá? E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês gostem. Deixe seu like e se inscreva. E até o próximo. E aí E aí